Você tem costume de beber água pela manhã? Não tem a importância da água no físico, na anatomia, no corpo humano. Espreguiçou, levantou! Primeira coisa a fazer, quatro coisas. Primeira, beber água. Hum, que água boa! Segunda coisa a fazer, beber água. Terceira coisa a fazer, beber água. Quarta coisa a fazer, beber água negrada. Não pode deixar de beber água. Dicas da minha avó. Minha avó centenária já explicava que três copos d'água pela manhã, o Japão usa isso como uma terapia. Quatro copos d'água seria um benefício grande para a população. Se o Brasil também tivesse esse costume importantíssimo da água que hidrata. À noite nós suamos porque o calor do nosso corpo sai através do suor. Glória a Deus! Então nós transpiramos a noite, perdemos líquido, emagrecemos. Então amanhecer, pegue água para você e beba quatro copos d'água para o seu benefício medicinal. Água é o tema de hoje, galera, povo de Deus, povo brasileiro, América do Sul. Água, tema de hoje, terapia usada no Japão.